Hoje, 15 de novembro, o primeiro relógio público da capital completa 108 anos. É um monumento ao ar livre, mais do que um mostrador de horas. Se tornou um símbolo afetivo da Bahia. O relógio de São Pedro foi inaugurado em 1916, no lugar onde antes existia a Igreja de São Pedro, que precisou ser demolida três anos antes para a construção da Avenida 7 de Setembro. O equipamento tem uma escultura em bronze, finalizada em Paris, pelo artista italiano Pasquale Desrico. A aparência geral é de um poste de luz com um lampião no topo. Quatro figuras de personagens atlantes com o torso nu sustentam com as mãos os relógios. No total, seis metros e meio de altura, com um detalhe. A versão do algarismo romano 4 tem quatro Is, quatro Is maiúsculos e não o formato que é mais padronizado com as letras I e V. Em abril deste ano, teve uma nova restauração, principalmente da parte estética. Motores elétricos foram instalados neste que é um marco icônico da história de Salvador, que é uma rica herança cultural de toda a nossa terra. e até a próxima.